Boa tarde, gente! Boa tarde, galera! Boa tarde, Brasil! Se está gostando aí, deixe o seu like embaixo e inscreva no canal para incentivar a continuar desenhando. Aqui vem falar sobre desenho. Desenho requer tempo, sabe? Vamos aprender mais rápido, cada um tem o seu certo aprendizado. Cada um tem o seu tempo de aprendizado. Para fazer um desenho completamente realista, sabe? Leva um 20 dias ou um mês ou até dois meses para ficar o desenho finalizado. Mas você não pode desistir do seu sonho. Porque o grande buchinho da vida não é fugir da dor, mas aprender a lidar com ela. Vencedor não é aquele que sempre vence, mas é aquele que é capaz de lutar. É com a persistência e com a prática que uma pessoa está bem. É melhor fazer um pouco todo dia do que fazer muito. Todo dia. É melhor fazer um pouco todo dia do que fazer muito. Você vai construindo um processo para ganhar a construção e para a experiência. Nunca desiste do seu sonho. É com a persistência e com a prática que uma pessoa está bem. Nunca desiste. Valeu. Não esqueça de deixar seu like embaixo e inscreva no canal. Obrigado e forte abraço. Tchau. Tchau.